Jejum intermitente está cada vez mais na moda e cada vez mais pessoas estão fazendo jejum, se sentindo bem e tendo resultados, o que é ótimo. Porém, muita gente está tendo dificuldade para seguir uma rotina de jejum. Ou então fez jejum uma vez, não se sentiu tão bem, sentiu fraqueza, ou mesmo faz jejum às vezes, porém tem dificuldade de fazer jejuns um pouquinho mais longos. Então, se você tem interesse em fazer jejum intermitente, de qualidade, com facilidade, esse vídeo foi feito para você. Meu nome é Guilherme, do Sr. Tanquinho, e se você nunca viu nenhum vídeo nosso, seja muito bem-vindo aqui no canal. A gente fala de jejum, alimentação e muito mais. E nesse vídeo eu vou revelar para você sete dicas e estratégias para você conseguir fazer jejum de uma maneira mais tranquila. Você vai gostar bastante. Então, já deixa o seu like, inscreve no canal, aperta o sininho, deixa o seu comentário, fala seu nome, fala quanto tempo você faz jejum, fala qualquer coisa para o YouTube saber que você gostou desse vídeo aqui, indicar para mais pessoas e indicar outros vídeos nossos para você, os que forem mais relevantes para você. É claro, o YouTube é inteligente. Dito isso, vamos direto para a primeira dica. Estratégia número 1. Entre no modo de queimar gorduras. No jejum intermitente, quando você está em jejum, você não está ingerindo alimentos, você não está ingerindo nutrientes. Então, o seu corpo precisa ter alguma coisa para queimar para manter você vivo. Isso é, para manter as suas funções vitais funcionando, mesmo se você ficar só sentadão ou deitado sem fazer nada, seu corpo está queimando energia para poder manter você respirando, o coração batendo, aquela coisa toda que gasta calorias. E ele precisa de uma fonte dessa energia. Acontece que a maior parte das pessoas que seguem uma dieta tradicional do nosso mundo ocidental confia principalmente nos carboidratos para ter energia. Só que os carboidratos são uma energia de pavio curto. No jejum, para você ter mais energia, você não vai estar comendo nada, né? Você vai poder queimar a energia do seu corpo, a gordura estocada no seu corpo. Ela está aí para uma função, não é para te deixar bonito, infelizmente. Mas o que acontece é que, se você não treinou o seu corpo para usar a gordura como combustível, você não vai conseguir se sentir tão bem e ter tanta energia enquanto estiver em jejum. Então, o melhor jeito de começar o jejum é acostumando o seu corpo a queimar gordura como combustível. E como você faz isso? Mudando a sua alimentação. Então, você pode seguir uma dieta low carb ou cetogênica por alguns dias antes de começar a fazer o jejum. E isso vai ajudar o seu corpo a queimar gordura de maneira mais eficiente. A gente até falou disso num outro vídeo, que fala como aliar a cetogênica e o jejum para ter mais resultado nessas duas estratégias juntos. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição ou aqui no cartão, ou você comenta que quer o vídeo do jejum e cetogênica que eu mando para você. Mas, é importante você saber que mudanças da alimentação são importantes para você se sentir melhor durante o jejum. Se você só come porcaria, né? Batata frita com refrigerante o dia inteiro e vai tentar começar a fazer isso. Comer batata frita com refrigerante dia sim, dia não, dia sim, dia não. Você provavelmente vai se sentir muito mal todos os dias. Porque batata frita e refrigerante é ruim, mas vai se sentir mal durante o jejum também. Então, é importante treinar seu corpo para usar combustível de qualidade, como são as gorduras de uma alimentação low carb ou cetogênica, como a gente ensina aqui no canal. Com esse tipo de alimentação, você vai conseguir essa energia, você vai estabilizar os níveis de glicose no seu sangue com mais facilidade, você vai se sentir melhor enquanto estiver em jejum. Se você não sabe a diferença de low carb, cetogênica ou como começar, tem outro vídeo sobre isso também aqui no canal. Digita low carb ou cetogênica nos comentários que eu mando para você. Estratégia número 2. Mantenha-se ocupado. Tem uma frase que diz por aí que mente vazia é a oficina do diabo. E algumas alunas nossas falam que mente vazia é a oficina do carboidrato. O pessoal fica em casa sem fazer nada, esperando o tempo passar e dá vontade de comer. Eu não sei se você já passou por isso, mas provavelmente sim. Várias vezes no passado eu estava entediado em casa e ia lá abrir a geladeira só para ver se tinha alguma coisa. Eu sabia tudo o que tinha lá. Mas é porque quando a gente está entediado, muitas vezes a gente acaba comendo como mero reflexo, sem pensar, sem necessidade. A gente não quer que isso aconteça durante o seu jejum. Afinal de contas, a ideia do jejum é não comer. Então, mantenha-se ocupado, pega uma manhã daquele dia que está cheio de trabalho, aproveita essas ocasiões para fazer jejum e não o dia que você tem que ficar em casa, sem fazer nada, esperando, sei lá, o cara da TV a cabo chegar. Então, simplesmente, faça o jejum quando você estiver mais ocupado, ocupe sua mente, vai sair para dar uma caminhada, vai ler um livro, vai ocupar sua mente com alguma coisa para você conseguir fazer o jejum com mais facilidade. Estratégia número 3. Surfe a onda. Isso não quer dizer que você tem que ir para a praia, pegar uma onda e ficar surfando. Não é isso. Mas sim, pense na fome como uma onda. Então, imagina o seguinte, você tem o costume de fazer café, almoço e jantar. Aí, no belo dia você janta e no dia seguinte você fala, eu vou fazer jejum, só vou jantar de novo, vai dar 24 horas de um dia até o outro. Então, vou pular o almoço e o café da manhã. O que vai acontecer? Quando você acordar de manhã, talvez você tenha com uma fominha. E essa fominha vai estar lá, mas você não vai comer. Depois de um tempo, você vai perceber que essa fome passou. Vai parecer maluquice ou magia, mas é porque a fome vem em ondas no nosso corpo. A mesma coisa vai acontecer na hora do almoço. Então, quando chegar a hora de almoçar, ficar perto desse horário, você vai ficar com fome, a fome vai aumentar, sim, e depois ela vai diminuir, depois de um tempo. Vai parecer que a fome só aumenta, mas depois de um tempo ela diminui. Por que isso acontece? Isso acontece principalmente por causa de um dos principais hormônios que regulam a nossa fome. Um hormônio chamado de grelina. O que acontece com a grelina é que ela tem um padrão de ondas. Então, ela aumenta perto da hora das refeições e depois de um tempo ela diminui. Então, muita gente que nunca fez jejum, pensa que eu tenho fome, e minha fome vai aumentar, 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 consistentemente até eu não aguento mais em comer. Mas, na verdade, quem faz jejum percebe que a fome vem em ondas. A gente até falou isso numa entrevista com uma médica especialista em jejum, a doutora Maíra Soliani. E se você quiser ver essa entrevista, escreve aí, entrevista com a médica do jejum. Mas ela falou disso e de jejum sendo usado para tratar várias condições de saúde. É bem interessante, recomendo que você assista ou escute essa entrevista. Mas, basicamente, saiba que a fome vem em ondas e que você pode surfar essa onda. Dica número 4. Mantenha-se hidratado. Durante o jejum intermitente, é muito importante você se manter hidratado ou hidratada. Acontece que, durante o jejum, o seu corpo vai diminuir os níveis de insulina. A insulina sobe em resposta às nossas alimentações, às nossas refeições. Então, quando você não come nada, a insulina abaixa. E quando a insulina abaixa, um dos efeitos que ela tem é justamente o de você eliminar o excesso de água e de sais minerais. Você urinar mais, você eliminar a retenção de líquido. Então, pode ser interessante para você, que vai eliminar mais água e sais minerais durante o jejum, consumir mais água, lembrar de se hidratar. Vai ser bom para você, você vai se sentir bem e vai te ajudar também a beber água, sempre. Ingira eletrólitos. Eletrólitos são, basicamente, alguns sais minerais que são muito importantes para o nosso corpo. Como eu falei agorinha, a gente acaba eliminando água e sais minerais durante o jejum. Só que, se você só beber água, você vai estar em falta de sais minerais. Como que você pode repor isso? Não é uma preocupação tão grande para todas as pessoas ficar repondo água e sais minerais, a não ser que seja um jejum muito, muito longo. Você começar a se preocupar com coisas como magnésio, por exemplo. Mas, se você está fazendo um jejum mais curto, simplesmente colocar um pouquinho de sal grosso na sua boca já vai ajudar a melhorar o seu humor e a repor os sais minerais. Na verdade, ele vai ajudar a regular o sódio, que está presente no sal, e o sódio em si ajuda a regular um pouquinho dos outros, principalmente o potássio. Tem um equilíbrio entre esses dois sais no nosso organismo. Uma outra maneira de ingerir sais minerais e eletrólitos no jejum é fazendo o nosso kitoreide. A gente falou disso em outro vídeo, vou deixar também ele linkado aqui ou aqui. E aí você pode assistir esse vídeo. É um drink caseiro que tem sal light, que tem potássio, que tem o sal normal, tem um suquinho de limão. Enfim, é um drink bem tranquilo aí para você consumir na sua janela de jejum, especialmente em jejuns mais compridos, se você estiver querendo repor os eletrólitos. A nossa próxima estratégia também tem a ver com ingerir líquidos, mas são líquidos mais gostosos do que a água. No caso, ingerir café ou chá. O café e o chá têm alguns estimulantes que podem ajudar muitas pessoas que estão começando o jejum a se sentirem mais energizadas. Muita gente costumava tomar café da manhã, por exemplo, café com leite, pão, bolacha, tudo de pior. Ou então, mesmo um café low carb com ovos, com bacon, e café, por exemplo, com uma colher de creme de leite. E tinha tudo isso de uma vez. E tem chance dela se sentir mal, por exemplo. Mas não é só por causa do jejum. Muita gente é viciada em cafeína. Então, continue tomando o seu café preto, sem adoçar de preferência, que você vai se sentir mais energizado. Vai ser um fator a menos atrapalhando o seu jejum. Além disso, tanto o café quanto o chá, o chá verde especialmente, mas o chá preto também, eles têm cafeína. A cafeína é um estimulante do metabolismo que vai agir em conjunto com o jejum. O jejum bem feito também estimula o metabolismo. O jejum bem feito atrapalha, mas o jejum bem feito estimula. A gente fala dos dois no nosso treinamento tanquinho de jejum. Se quiser conhecer, tem o link pra ele aqui no primeiro comentário e também na descrição. Mas enfim, a cafeína, ela estimula o metabolismo e ela também tem um efeito de supressão do apetite. Então, ela ajuda a surfar essas ondas da fome que a gente falou. E ajuda também a você passar por esse período com mais facilidade. Isso é útil especialmente pra quem tá começando. Depois de um tempo, você se acostuma a fazer o jejum. E é claro que todas essas estratégias em conjunto são mais poderosas, né? Se mudar a dieta antes, junto com você se hidratar bastante, isso vai ser mais fácil do que, no caso, você simplesmente tentar de um dia pro outro com a dieta toda errada e tentar compensar isso tomando café. Mas o café e o chá têm o seu espaço também no jejum intermitente e são liberados. O café e o chá não quebram o jejum. E a nossa última estratégia é lembrar que não existe um jejum perfeito. Não existe nada do tipo, eu tenho que fazer 20 horas e 32 minutos, vai ter o máximo de benefícios. Enquanto se eu fizer 20 horas e 29 minutos, não vai ter nenhum benefício. Não tem nada assim. Se você tá com fome na hora 15 do seu jejum e você queria fazer 16, não tem problema. 15 horas é bem melhor do que nada, que é o que você provavelmente fazia antes de começar o jejum. Se você tá passando mal, pode comer e quebrar o seu jejum. Amanhã é um novo dia pra você tentar de novo. É basicamente você não ficar noiado. É o jejum sem nóia. Você não precisa ficar obcecado. Todo dia tem uma oportunidade pra você tentar, pra você aprofundar, pra você ouvir seu corpo, aprender a respeitar a sua fome. Não comer só por hábito, não comer por costume, por rotina, por tédio. Não comer pela emoção, pela ansiedade. Em vez disso, respeitar o seu corpo e comer com a sua fome. É esse o maior aprendizado que o jejum pode te dar. O jejum vai te ajudar justamente a ouvir seu corpo, respeitar a sua fome, pular uma refeição aqui e ali, se você não estiver com fome. Comer uma refeição que às vezes você não faz, por exemplo, café da manhã, se você um dia acordou com fome, mesmo que você pule esse café da manhã 95% dos dias. Então, o jejum te dá essa liberdade. Ele ajuda você a ter uma vida mais livre pra você pensar em outras coisas. E não é pra ser uma prisão. Se tudo isso faz sentido pra você, te convido a conhecer o nosso treinamento tanquinho de jejum intermitente inteligente. Lá tem um passo a passo pra você fazer jejum do jeito certo, colher benefícios, ter resultados com a menor complicação possível. Aliás, esse tema, jejum sem nóia, é um tema que a gente repete várias vezes ao longo do treinamento, porque é justamente uma maneira descomplicada pra você que quer começar o jejum e manter isso pro resto da vida. Se você vai fazer isso pro resto da sua vida, vale a pena investir um pouco agora e estudar pra fazer do jeito certo. Então, tem link pro treinamento aqui na descrição e vai ser um prazer ter você com a gente lá. Eu vou deixar aqui na tela também um outro vídeo que conta como eu e o Rony fazemos o jejum no dia a dia, o jejum 16x8, uma das modalidades mais populares, e um tanquinho na tela pra você se inscrever no canal se ainda não fez isso. Vai ser um prazer falar com você lá na área do treinamento e nos outros vídeos aqui do YouTube. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.